Fala fofoqueira de plantão, estamos de volta, não é nenhum efeito especial na alteração da minha voz, acabei pegando uma infecção aí, mas pra não deixar vocês muito fora do acontecido do final de semana, tô presente aqui com essa voz super alterada, vamos pro que interessa, nessa etapa aí teve o tombo feio do Cairoli e acabou abandonando a etapa, Tim Giles correndo com a cavícula quebrada, puta sacrifício, o Rellings batendo o recorde de vitórias, o segundo maior detentor de vitórias, as danças das cadeiras no campeonato e muito mais, então se inscreve no canal, deixa seu like, comenta no vídeo e vamos pra cima! Começar falando do Cairoli, o Cairoli que soltou uma bomba durante a semana, falando que vai se aposentar no final do ano, vocês podem até ver meu último vídeo falando sobre quais são os planos dele, né, depois da aposentadoria, e nessa etapa ele soltou outra bomba, né, acabou caindo nos trens fonometrados e machucando, acho que ele não chegou a lesionar, mas ele tá com pressão, então o piloto parou de sentir, ele parou de sentir as pernas e os braços, né, ele sentiu aquele formigamento, graças a Deus comigo nunca aconteceu nada bem parecido, mas imagina você tá no chão sem conseguir se mexer nada, sem sentir nada, né, deve ser uma sensação horrível, e ele foi encaminhado para o centro médico, fizeram, foi para o hospital, fizeram todos os exames, não foi constatado nada, né, ele até ficou surpreso, e acabou que, ele acabou abandonando a etapa, né, até mesmo a organização não iria deixar, acho que ele correr, ele até falou que tinha vontade, mas no tempo ele tava com o pé atrás, porque ele ainda sentia, não sentia 100% os membros, né, tanto os braços quanto as pernas, e previso retirar fora, também visando um pouco, vamos dizer assim, o campeonato dele, ele já tava um pouco atrás da pontuação, agora realmente acabou a chance dele ser campeão, a gente já vai falar sobre o campeonato, e ele, acho que focou um pouco para o próximo final de semana, vai ser o motocross das nações, essa semana a gente vai estar lançando um vídeo falando sobre o motocross das nações, todas as nações, onde vai ser e tudo mais, E voltando para o Cairoli, acho que foi um soco no ringue, a gente fala assim, né, foi tipo uma rasteira para ele cair na pista, nessa pista de Sardem, é o que a gente pode acompanhar e ver quem assistiu, né, e acompanha um pouco mais do motocross mundial, tem as provas de pré-temporada internacional de Itália, é sempre acontece, não sei se é abertura, segunda etapa, sempre tem uma corrida nessa pista, eu já vi vários vídeos do Cairoli fazendo a pré-temporada nessa pista, e realmente ele tava na Itália, ele comentou que foi uma decepção para ele não poder correr, porque é uma pista que ele gosta muito, e ele se sente muito à vontade, então foi, vamos dizer assim, para o Cairoli, foi realmente um soco no ringue aí, esse tombo, ele ter que abandonar essa etapa. Agora vamos mudar para um outro super-homem, né, vamos dizer o Tien Geiger, né, que acabou andando muito nas últimas etapas na Turquia, e antecipou sua volta para casa, para se preparar para essa etapa da Sardem, que ele sabia que ia ser difícil, o time dele é da Itália, né, então ele já também, normalmente ele sempre faz o campeonato internacional de Itália, como eu comentei, então é uma pista que ele conhecia e sabia da preparação que ele necessitava, e sabia o quão difícil ia ser segurar o Hermes, né, que não tava na briga direta, porém tinha chances, vamos dizer assim. E ele correu quarta, sexta-feira ele acabou voltando, já começando, acho que, fazer seus treinamentos, acabou caindo e quebrando a cavícula. Então ele já mandou, já foi para o hospital, já fez a operação, né, eles põem uma placa, parafuso, essas coisas, e sete dias depois ele já tava, oito dias depois, né, que foi domingo, né, me desculpe, normalmente eu ia falar sábado e domingo, mas esse ano mundial só tá sendo domingo, e ele tava na pista, né, no primeiro treino ele fez super bem, fez terceiro, no segundo treino, não sei se foi por causa do tombo do Cairoli, na segunda volta, eles paralisaram alguma coisa, e depois quando voltou, ninguém mais abaixou o tempo dos ponteiros, então o Tien Geiger, o James Sear, entre outros pilotos que são do pelotão da frente, terminaram na frente, fizeram o décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, não tinham conseguido fazer boas voltas nas duas primeiras voltas, acabaram condenando um pouco o resultado deles, vamos dizer assim. E o Tien Geiger teve que largar pro lado de fora do gate, né, e teve problemas, né, vamos dizer assim, imagina se já tá com aquela pressão psicológica, pô, tô liderando o campeonato, não posso, tenho que marcar o maior número de pontos, tá doendo, vai te tirando a concentração, pô, vai acontecer isso já no treino classificatório, que é o que define o alinhamento das duas baterias pro gate, né, e ele acabou, né, levando o azar de cair na primeira curva, né, na primeira bateria, e logo depois acho que ele caiu mais dois tombos ainda, eu pensei que ele não ia marcar nenhum ponto, no finalzinho ele conseguiu fazer um décimo nono marcando dois pontos na primeira bateria, e na segunda bateria ele andou super bem, não conseguiu fazer uma boa largada, acho que pela posição do gate dele, prejudicou muito, né, mas ele conseguiu vir de trás, pelo tal, imagina se que a cavícula quebrada, recém-operada, é um putador, não é uma pista lisa, reta, nada, deu sempre o inteiro impacto na areia, né, aquela pressão na cavícula, e o cara ainda conseguiu mandar um oitavo aí, se mantendo na briga pelo campeonato, né, então eu vou tirar meu chapéu pro Ernst, super resultado, super piloto, né, mostra o quanto que o cara quer ser campeão mundial, né, ele já tem dois títulos, né, dois ou três, se eu não me engano, e acho que acredito que três na um e dois na dois, e outro fato importante, que ontem eu tava até pesquisando, e eu não tinha me dado conta, que o quão novo que ele é, né, ele tem 25 anos, então até o ano passado ele podia estar na dois, e ele já tem, já até o ano passado ele acabou começando o seu quinto título mundial, vamos dizer assim, ou quarto, me desculpe vocês aí por não me informar corretamente, mas acredito que sejam cinco, então ele tem que tirar o chapéu pro cara que já tem cinco títulos mundiais, e tá aí na briga pelo campeonato, já tá, pô, ele tinha uma grande vantagem, né, ele começou o campeonato super bem, teve umas etapas não tão boas, mas depois começou a emplacar outras vitórias e bons resultados, então é isso aí, parabéns pro Team Geiser. Agora vamos falar pro, a gente tá falando do Team Geiser super homem, né, então o Erlens é extraterrestre, né, o cara, pô, o cara quebrou a escápula, né, trincou na verdade, né, a escápula, ganhou a bateria, ficou de fora de três baterias, né, uma etapa e meia, e voltou, voltou super bem fazendo o pódio, e já voltou a vencer, e caiu na sardeia, na areia, ele sabia que ele poderia vencer, ele dominou tudo, os treinos, as duas corridas, a segunda bateria foi um pouco mais difícil, que o Prado largou na frente, e ele sofreu um pouco mais, mas ele usou a inteligência, esperou o Prado cansar, atacou aí, e finalizou. E com isso, ele se consagrando o segundo maior vencedor de número de vitórias no Campeonato Mundial, com 94, né, ele tá super perto do Stephen Everett, que tem 101 vitórias em mundiais, ele já super novo, ainda com 27 anos, com 94, né, ele não tem um número tão grande de títulos, por causa de fraturas, tomos, mas é um cara que com certeza vai bater esse recorde fácil aí do Stephen Everett, e ele foi abordado, né, que ele vai correr o campeonato, o motocross das nações, próximo final de semana, e o pessoal falou, agora que você assumiu a liderança do campeonato, por um ponto, você vai arriscar, ele falou, ah, meu, eu até critico essas pessoas que falam isso, porque, todas as vezes que eu caí, machuquei, normalmente era tombo, tombo de treino, era muito super difícil acontecer na corrida, vamos dizer assim, durante as baterias, né, a última meia, só quando o outro piloto soltou nas minhas costas, mas são, tipo, casos, fora da estatística, vamos dizer assim, e ele falou que ele ia se sentir, que esse, não, ele falou que ele não se sente assim, ele se sente super confiante, ele vai, vai com tudo pra dar 100% no, no, no evento, defender seu país, ele que era, era escalado pra usar o número 1, né, mas de última hora, o Glenn Gronhoff, que é seu companheiro de equipe, na, do time da Holanda, e piloto Yamaha, oficial, pediu pra ele, pra ele ser o número 1, por questão de, a bateria da MX1 ser a primeira e a última, então o cara tem um intervalo maior pra ele descansar, e como o Ernst tá mais preparado, tá na pegada, fazer a segunda e a terceira bateria, com isso, aumentando as chances do campeonato, é, do campeonato, não, as chances da Holanda ser campeão, pela segunda vez, e consecutiva ainda, né, e o Ernst falou que pra ele não havia nenhum problema, que ele, corre com os dois, ele vai encontrar os mesmos adversários na, 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 na MXG, na MX1 e na MXGP, que eles chamam, né, MX Open, né, desculpa, e então ele tava tranquilo, e era um prazer pra ele poder ajudar o time, e abrir mão, pra correr na categoria Open, e falando de, de campeonato, essas coisas, esse ano tá sendo um dos campeonatos mais putados, de todos os anos, apesar do Tengaj liderar o campeonato até aqui, porém, agora ele perdeu por um ponto de diferença, né, e, mas, o disputar é a diferença, assim, do pelotão, né, sempre tá alternando os vencedores, o segundo, o terceiro dos lugares, tá difícil o piloto se manter no pódio toda a etapa, é, tem quatro caras disputando o título, né, com menos de doze pontos de diferença, vamos contar assim, com reais chance campeão, então, isso a gente fazia muito tempo que não, não se via, normalmente é três, é difícil ver três, normalmente é dois, né, então, isso mostra o campeonato longo, e, e, e disputar, né, a gente espera que continue assim, até a última etapa, com, pelo menos três, com chances de chegar na última etapa, e ser campeão, pra gente ver, o, realmente, o pau pegar, né, então, 2021 vai ficar marcado por, acho que, por isso daí, a gente espera ver boas disputas, tem o, o Jeff Reyes, tá liderando, o Tengarges em segundo, terceiro, tem o Romain Febre, que é um francês da, da Kavazak, tá andando super bem, tá vindo com tudo aí, recuperando aquela confiança de 2015, que ele foi campeão mundial na 450, e depois ele não, não, teve problemas de saúde, tomos, né, conclusões, e demorou pra, pra voltar a essa, vamos dizer assim, a essa volta, né, então, tem que chorar pra ele, e o Prado também, que é de, fazendo segundo, terceiro, segundo, terceiro, tá se mantendo nessa, nessa disputa desse, desse campeonato, ele que não tem nenhuma vitória no overall, né, ele só tem vitórias em baterias, durante essa temporada, então, isso mostra como, é, como, tá tão disputado, e o, e a, e a constância de resultados, tem que, tem que, tem deixado na frente. As danças das cadeiras, vão começar aí, na terra, tem bastante, bafafá, onde, pra onde que vai cada, cada piloto, entre equipes, né, então, é, o pessoal até comentava, que a Kawasaki oficial, é, seguiria o mesmo rumo, que a Suzuki, iria sair do campeonato, né, tinha esse bafafá, e o, o Roman Feber, acabou assinando mais dois anos, de contrato, com a Kawasaki oficial, isso mostrando, que a Kawasaki, vai se manter, no campeonato mundial, a grande mudança, deve ser, a, 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 a equipe, Ice One, né, Husky Varna, muitos dos, dos engenheiros, é, e mecânicos, vão pra Kawasaki oficial, eles tão falando, ou vão tomar, a conta da equipe inteira, vamos dizer assim, né, então, isso que é o bafafá, e nas próximas semanas, a gente vai ficar, sabendo mais, e entre outros pilotos, também, aí, do, do, Calvin Vellandri, Watson, o que é oficial, Yamaha, entre outros pilotos, tem chance de uma vaga factory, que a gente fala aí, pra onde que vai cada um, o Paul Jonas já falou, que, que não sai da Stunt Construction, é, Gas Gas, né, e em breve, também, eles vão saber, se eles vão dar de Gas Gas, ou qual que vai ser a marca, mas ele não sai, e também a KTM, que, que vai tomar conta, de todos os times oficiais, né, então, essas são as novidades, é, outro quesito, que vai contar muito, agora, a gente tá falando do campeonato, tá bem disputado, entre outras coisas, é, quem, quem, quem correr, quem correr o próximo final de semana, no Motocross nas ações, vai bater 10 corridas seguidas, sem descanso, vai ter umas corridas, vai ser quarta-feira, outras, quer dizer, sábado, domingo e quarta, e vai ter, vai ser uma sequência, vai ser uma maratona de corridas, daqui pra frente, então, é, os pilotos que, que forem correr o Motocross nas ações, vão, acredito que vão sofrer um pouco, vão sofrer um pouquinho mais, porque não vão ter descanso nenhum, né, o Team Guide, tá até agradecendo, ter o Motocross nas ações, ele não vai, o time não vai participar do time, já que machucou a cavícola, né, ele vai ter mais, vai ter duas semanas pra descansar, essa primeira e a segunda, pra próxima etapa, que vai ser na Alemanha, então, é, o calendário acabou mudando um pouco, então, muitos pilotos também preferiram se manter fora do, do Motocross nas ações, pra se preparar pra essa última jornada, assim, vamos dizer assim, essa, essa reta final, pra se focar, acertar equipamento, que, daqui pra frente, qualquer ponto, vai contar, pra, pro cara, pro piloto querer ser campeão. O outro fato legal, é o William Everts, né, o filho do, a gente tava comentando, do Everts, né, do Stefan Everts, que tem o detentor de maiores títulos, aí, 10 títulos mundiais, e maior número de vitórias, 101, e ele, fez a sua estreia no Motocross, no Mundial de Motocross, né, ele tava correndo no Europeu, que é um dia antes, normalmente, é sábado, né, e ele já fez a sua estreia, o William, ano que vem, ele já entra pro, pro Mundial de Motocross, e ele, comenta que, se sentiu super bem, o foco dele era, era quebrar entre os 10 primeiros, mas, entre os 15 e 10 primeiros, né, entre os 10 ele ia ficar super feliz, mas ele também ia ficar feliz, porque entre os 15, ele acabou finalizando com, um décimo terceiro, e um décimo primeiro, se eu não me engano, e décimo terceiro na geral, e perguntaram pra ele, sobre o ano que vem, e tudo, ele falou, ele não, falou que nas próximas semanas, vão, vão, vão acabar revelando, né, e que ele, ele sabe que ele vai ter uma boa equipe, um bom equipamento, então, a gente vai, com certeza vai ser, vai ser no, no grupo do KTM, né, ele não sabe se vai ser Husky Varna, Gas Gas, ou a própria KTM, ou uma equipe satélite, KTM, mas ele falou que se diz, super motivado, sabe que vai ter um bom equipamento, e tem todo o, o, a família dele por trás dele, pra assessorar ele, né, e o mais legal, do Daniel Harrison, que seria, né, vamos dizer assim, se ele conseguisse ser campeão mundial, né, é, ele se, a família se consagrar, né, é, avô, filho e netos, campeões, né, três gerações, campeãs mundial de motocross, né, ele tem que tirar o chapéu já, pro menino, é, claro que tem todo aquele peso, de ser filho do Stephen Everts, do Harry Everts, que é o, o avô dele foi, se eu não me engano, três ou cinco vezes campeões mundial, mundiais, então, mais uma, mais um, vamos dizer assim, a gente, o ano que vem vai estar vendo mais um Everts, aí, no, nas baterias do mundial, então é isso aí pessoal, é, peço desculpa novamente pela minha voz, é, essa semana ainda vai ser o vídeo sobre o motocross nas ações, é, os times, onde que vai ser, e os bastidores e tudo mais, então fiquem ligados, é, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta no vídeo aí, o que vocês querem saber a mais, ou a menos, e tudo mais, muito obrigado e até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!